Pois é, olha, começando por um menor acusado de roubo e foi detido pela polícia militar. O adolescente de 16 anos foi detido pela polícia na noite desta terça-feira no Jardim Novo Perobal, na região sul da cidade. Ele é acusado, Diogo, de ter praticado um assalto no domingo à noite no conjunto cafezal, na companhia de mais dois indivíduos, que chegaram a pé no estabelecimento, armados com uma pistola e deram voz de assalto, levando 300 reais da vítima. Esse adolescente foi detido e encaminhado à décima, lá ele foi ouvido e liberado, uma vez que ele não estava em estado de flagrante. O crime aconteceu no domingo, ele foi detido ontem. Só que no mês de maio, esse mesmo rapaz praticou um roubo lá na região norte da cidade. Ele levou uma moto Titã e na ocasião ele acabou se deparando com a polícia, fugiu na fuga. Ele acabou batendo contra um carro aqui no centro da cidade e depois batendo contra o muro do cemitério central. Ficou ali em estado grave, só que agora já voltou para as ruas e já está praticando novos crimes. E foi liberado desta vez porque não estava em estado de flagrância. Mas eu duvido muito que com a lei dos adolescentes que nós temos, do menor do Estatuto do Adolescente, que esse adolescente ficaria detido mesmo se ele fosse pego em flagrante.